PNTL detém jovem Ida Husseiturilaran, tamba alegadamente sonacanek Tito Fernandes. Polícia Nacional Timor-Leste Lihusi Polícia Esquadra Naifeto ter sacalang mais ou menos Tuku Sanuluresin detém jovem Ida Husseiturilaran e a área BK Aiturilaran, Sukulahane Oriental, tamba alegadamente sonacanek vítima Tito Fernandes e a parte Cotuclaran. Grupo Ida ma kemuto alano, apraveta liute Ida ne, grupa Ida tansira sadik malo, toikus sira tudam malo, ikon segei tani patroli to'o, sira nam karela, mebe Ida kanektena, sona kanektena Ida, i apraveta itofoti keda sela suspetu ne, i vitima evoko keda sba de bespital, lori keda sba e suspetu ne, uzayela tudik keda, emaksona, sasa evidensimo si tafoti tiana, e ato sam polisi nebema kita lauela, kita foti keda suspetu ne, ya lai tenefatin, ato nebele proseso heela, basenta e duiz horas, loriba ministeri publika. Dadau ne, vitima Tito Fernandes, halohela tratamento i hospital nacional guirivala dares, tambahetan kanek, iakotu klaran. Suspeito o inicial MFN, detengona iacela comando peniteli município dili, ude cumpri horas, hitunuluresinrua, moloca presenta pa ministeri publiko uro di haloproceso. Equipa cobertura, GMN.